Nós queremos respeito, em voto é de medo, isso aqui é o que é, quem não for salvo é medo. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 Pessoal, como sempre Nos vamos fazer um intervalo agora Vou fazer um intervalo agora a escola está entrando Vou pegar lá na frente, na cabine do jurado Tá bom? É um pequeno intervalo à pera, tá pessoal? Já volto já!